Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula número 44 e hoje nós vamos falar sobre interfaces, que é o último assunto que nós vamos cobrir no módulo de orientação a objetos. Para acabar esse módulo de orientação a objetos, nós vamos ter essa aula e mais duas aulas e as outras duas aulas também serão relacionadas ao assunto de interfaces. Vamos relembrar um pouquinho sobre herança e sobre a palavra-chave, abstract, que a gente viu em aulas anteriores. Aí na tela nós temos um diagrama de classes, onde nós temos três classes. Nós temos a classe animal, a classe ave e a classe mamífero. A classe animal tem o atributo nome, tem o método emitir som, a classe ave tem o método voar e a classe mamífero tem o método amamentar. Se vocês repararem dentro do C, ao lado de animal, ave e mamífero, vai ter mais ou menos um quarto, ali vai ter um triângulozinho verde. No diagrama de classes, isso representa, pelo menos para esse programa que eu utilizei para criar esse diagrama de classes, que foi o IntelliJ IDEA, que é uma outra ideia Java, ele representa as classes abstratas com esse triângulozinho verde. E embaixo nós temos papagaio, cachorro e gato, sendo o papagaio uma ave, e como a ave também está estendendo a classe animal, o papagaio também é um animal. E o cachorro e o gato, que são mamíferos, e como o mamífero também estende a classe animal, por sua vez, gato e cachorro também são animais. Até agora, a gente não tinha feito um exemplo, assim, de uma hierarquia um pouquinho maior. A gente tinha feito mais ou menos o mamífero, cachorro e gato, não tinha estendido um pouco mais a hierarquia. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho mais os nossos exemplos. Aqui dentro do Eclipse, só para a gente trazer aquele diagrama de classe para código Java, eu já fui e já vim aqui e criei as classes, mas somente as classes. Então tem aqui uma classe Abstract Animal com nome, o emitir som eu deixei como abstrato também, porque cada animal emite um som diferente, então a gente vai deixar para as classes específicas, como papagaio, cachorro e gato, implementarem uma versão específica desse método. E aqui depois o método GetSet do nome. Depois aqui na classe Ave, eu só declarei a classe Ave e coloquei um método Voar e coloquei a classe Ave como Abstract também. E fiz a mesma coisa com a classe Mamífero, apenas declarei aqui a assinatura do método Amamentar. Note que aqui a gente não está estendendo nada ainda, a gente vai fazer isso aqui junto, tá? A classe Papagaio está vazia, não tem nada. A classe Cachorro tem dois atributos, tamanho e raça, que eu já criei também os métodos GetSet. E no classe Gato eu tenho apenas um atributo raça, e aqui tem os métodos GetSet. Agora a gente vai começar a fazer toda a ligação daquele diagrama, que é linkar as classes entre si, porque até agora nós temos seis classes que são totalmente independente uma das outras. Então aqui na classe Ave, nós vamos colocar um Extends Animal. Aqui na classe Mamífero, nós também vamos colocar um Extends Animal. Se a gente voltar lá para a classe, se a gente voltar lá para o conhecimento que a gente adquiriu da aula de herança, eu falei para vocês que as classes que estendem uma classe abstrata, elas precisam também implementar os métodos. Só que aqui o Ave, Mamífero, o Eclipse, e se você estiver utilizando NetBeans, eles não vão reclamar. O porquê disso? Justamente por causa dessa palavrinha-chave Abstract. Tanto a classe Ave quanto a classe Mamífero também são abstratas, por isso elas ainda não precisam implementar. Quem vai precisar implementar esses métodos abstratos vai ser a primeira classe não abstrata dessa hierarquia. No caso aqui do Papagaio, eu vou colocar o Papagaio estendendo a Ave. E aí vocês vão ver que o Eclipse vai reclamar e já vai me dar a dica aqui de adicionar todos os métodos que não foram implementados. No início, ele vai pedir para implementar o método Voar, que pertence à ave, e também o método Emitir Som, que pertence à classe Animal. Eu vou salvar. Vou fazer a mesma coisa com o Cachorro aqui. O Cachorro vai estender a classe Mamífero. Então, aqui na classe Mamífero nós temos a Mamentar e na classe Animal nós temos o Emitir Som. A classe Cachorro vai ter que implementar esses dois métodos. Vocês vão ver aqui do lado, vai aparecer esses dois métodos depois que a gente clicar aqui para implementar. Então, o Amamentar e o Emitir Som. A mesma coisa vai acontecer na classe Gato. Então, eu vou botar aqui Mamífero e também vai ter aqui os métodos Amamentar e Emitir Som. E aí a gente pode fazer o uso do Polimorfismo, como a gente viu, por exemplo, do Emitir Som. Tanto o Papagaio, quanto o Cachorro, quanto o Gato, eles emitem som. E aí vai depender do que a gente vai colocar aqui dentro, da lógica que a gente vai colocar aqui dentro, que aí a cada instância vai saber qual método chamar, dependendo do tipo da classe que foi instanciada. Então, isso aqui foi um breve resumo do que a gente viu em aulas anteriores. Herança e um pouquinho da palavra-chave abstrato. Com essas três classes, Animal, Ave e Mamífero, a gente conseguiu, na classe Animal, a gente conseguiu colocar um atributo e conseguiu colocar o método Emitir Som. A classe Ave e a classe Mamífero, eles não têm nenhum atributo que são específicos a essas classes. Elas têm somente métodos abstratos. E as classes também são abstratas. Quando a gente tem uma classe abstrata, sem nenhum atributo, e nós temos somente métodos abstratos dentro dessa classe, a gente pode transformar essa classe numa interface. E a interface é justamente esse conceito. É uma classe abstrata que somente tem métodos abstratos. Para que a gente utilizaria a interface? No Java, ao contrário de outras linguagens, como o C++, a gente não consegue estender duas classes. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar que o gato é um mamífero e é uma ave, eu não consigo fazer isso no Java. Não consigo fazer um extends Mamífero, ave. Não dá para fazer isso no Java. Isso dá para fazer no C++. Então, no Java, a maneira que a gente tem de fazer uma classe e implementar diferentes comportamentos de diferentes classes é através de uma interface. Então, por exemplo, a interface apenas vai definir qual é o comportamento que aquela classe precisa implementar. E ela apenas define a assinatura. Como é que é isso, Loiane? Vamos implementar uma interface chamada Animal de Estimação. Então, aqui dentro do pacote da aula 44, por exemplo, eu vou colocar uma classe Animal Estimação. E aqui dentro dessa classe Animal Estimação, vou colocar um Abstract também. Vou colocar que o Animal de Estimação vai ser um Public Void Brincar e Levar Passear. Aqui é o Public. Levar Passear. E aqui também tem que ser Abstrato. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, por exemplo, vamos pegar o cachorro. O cachorro, ele é um mamífero, ele é um animal. E ele também pode ser um animal de estimação. Vamos supor que aqui, animal de estimação, possa ser apenas aqueles animais que você pode ter dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento. E aqui, por exemplo, nós vamos ter uma outra classe chamada Cavalo. O cavalo, na verdade, vai ser um mamífero também. Mamífero. Mamífero. Não. 44. O cavalo também é um mamífero. Por sua vez, ele vai poder amamentar, vai poder emitir som. Porém, um cavalo não é uma coisa que vai caber dentro de casa. Mas o cavalo pode ser um animal domesticado. Então, por exemplo, você não pega um cavalo e vai brincar com ele no seu sofá. Ou você não pega o seu cavalo e vai levar para passear ao redor da quadra do condomínio que você mora. Ou da casa que você mora. Então, isso seria para um gato ou para um cachorro. E por causa disso, esses métodos brincar e o método levar para passear, eu não poderia colocar na classe mamífero ou na classe animal. Porém, eu posso ter aqui, por exemplo, uma outra classe chamada Animal Domesticado. Que também vai ser uma classe abstrata. E dentro dessa classe Domesticado, eu vou ter alguns métodos também. Como, por exemplo, levar veterinário. E o método Alimentar. A gente poderia colocar tanto esses métodos de brincar, levar para passear, levar veterinário, alimentar dentro da classe mamífero. Não faria muito sentido, por exemplo, porque a baleia também é um mamífero. A gente não leva a baleia no veterinário. A gente não alimenta a baleia. Quer dizer, você poderia até alimentar isso, né? Fazendo um passeio específico para isso. Mas você não pode brincar com uma baleia em cima do sofá. Você não leva a baleia para passear ao redor do quarteirão da sua casa. Então, fica meio complicado. Porém, esses são comportamentos que você gostaria de ter nas suas classes. Como é que a gente faz isso, então? A gente transforma. Já que a gente não pode estender essas classes, essas classes passam a ser interfaces. Então, através do Abstract Class aqui, a gente coloca a palavra-chave Interface. E aí, nós podemos ter esses métodos levar veterinário e brincar. Mesma coisa, eu vou fazer aqui com o animal de estimação. É uma interface. Todos os métodos, né? Todas as assinaturas de um método, de uma interface, eles são públicos e são abstratos. Então, isso daqui seria mais ou menos um pleonasmo. É igual olhar com os olhos. Então, a gente pode tirar isso aqui e deixar a nossa classe um pouco mais limpa. Então, a gente poderia ter isso daqui. Exatamente o que a gente tinha antes, porém, agora é uma interface. E olha o que legal que a gente pode fazer agora. O cachorro, ele pode estender a classe mamífero, pode continuar estendendo. Só que ele também vai implementar. A gente usa isso no Java através da palavra-chave Implementos. Aqui, então, nós temos um animal domesticado. Como o cachorro é um animal domesticado, ele precisa implementar aqueles dois métodos, que são o levar ao veterinário e alimentar. E eu também posso, olha que legal, eu posso implementar várias interfaces ao mesmo tempo, que é vírgula e animal de estimação. Como ele está também implementando animal de estimação, nós podemos aqui adicionar os métodos de brincar e levar para passear. A gente pode fazer a mesma coisa com o gato. E o gato vai implementar aqueles quatro métodos, né? Dois do animal domesticado e dois do animal de estimação. Aqui, então, eu adiciono mais quatro comportamentos para a minha classe gato. E na minha classe cavalo, cadê o cavalo? Eu posso vir aqui e implemente animal domesticado. Se a gente fosse fazer uma classe baleia, por exemplo, não faria sentido nem implementar o animal domesticado e nem o animal doméstico. Então, aqui, eu adiciono mais esses dois métodos para a minha classe do cavalo. O conceito final de interface, então, é que seria uma classe abstrata e que só tem métodos abstratos dentro dessa classe. Eu não consigo fazer aqui, por exemplo, vou botar aqui um public void, imprimir nome. E aqui eu vou tentar agora colocar uma implementação. Já dá, olha, já dá... Eu posso botar aqui, por exemplo, um int e ir recebendo zero. Vai dar erro. Não deixa, porque os métodos abstratos não podem ter um corpo específico. Mas eu posso fazer isso aqui e, né, posso até tirar aqui o public também, porque já fica como pleonasmo. E aí, as classes cachorro, gato e cavalo que implementam animal doméstico vão reclamar que tem que implementar esse método aqui. Em relação aos atributos de interfaces, é que as interfaces... Em relação aos atributos dentro de interfaces, é que interfaces não têm atributos. Todos os atributos dentro de uma interface são do tipo public final. E aqui a gente pode ter, por exemplo, como int ano 2016. Então, lembram quando a nossa aula... Se eu não me engano, foi a aula 34 que a gente viu sobre os métodos e atributos estáticos. Quando tem um final e um atributo, isso aqui se torna uma constante. E aqui a gente tem, então, uma constante chamada ano. É por isso que lá na aula 34 eu falei com vocês que... Deixa eu conferir se foi a aula 34 mesmo. Aula 34 não, foi na aula 42. É por isso que eu falei com vocês que é super comum a gente ter uma classe constantes, por exemplo, no projeto. Aqui a gente fez uma classe final de constantes. Mas é mais comum ainda a gente ver... Na verdade, não é uma classe. A gente vê uma interface. Então, aqui vou colocar aqui constantes, constantes. Mais fácil a gente ver uma interface dentro dos projetos com várias constantes dentro. E como todo atributo declarado dentro de uma interface já é público, já é estático e já é final, a gente pode, porque é pleonasmo, né? Olhar com os olhos. A gente pode fazer assim e fica uma coisa muito... Um código muito mais limpo. Com isso, nessa aula, a gente implementou todo esse diagrama de classe, só que com o código Java. O código fonte, para quem quiser, está no GitHub, tanto dentro do projeto do Eclipse, quanto dentro do projeto NetBeans. E caso você tenha dúvidas, tem um fórum para tirar dúvidas, você também pode obter o certificado desse curso gratuitamente ao final dele, fazendo o cadastro em loiane.training. Se você se quiser manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, se curtiram, não deixe de dar aquele joinha no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!